PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN jogo Jurassic World. No último vídeo, vimos aqui o nosso querido DJ Master Frank, que é uma brincadeira pseudônimo aí do produtor de grandes filmes, incluindo a franquia Jurassic Park. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais um deles, mais um personagem que eles chamam de personagem bônus, né? Porque eles são personagens extras, na verdade. Colin Trevlon, ele custa 250 mil, ele é bem caro, né? O responsável pela criança, chamada Griffin, pode, por favor, se dirigir ao local de informações mais próximos. O Griffin não consegue ser encontrado. O Colin Trevlon, ele é o diretor do Jurassic World. Ele é bem legal, ele vem com uma plaquinha aqui, tá vendo? Jurassic World, LEGO 2010, dia 6 de 11, que é a estreia mundial do filme, acho eu, né? Nessa data, 6 de 11 de 2015. Ele tem câmera, câmera fotográfica e câmera de filmagem nas costas ali. Olha que legal, velho, que detalhe bem bacana. Bom, uma característica interessante do Colin é que ele só dirigiu até hoje sete filmes, né? E o filme de mais expressão que ele fez, por incrível que pareça, é Jurassic World. Então, sei lá por qual motivo os caras falaram, toma aí esse filme tão importante pra você dirigir. O caso é que ele conseguiu fazer um trabalho bem legal, né? O Colin Trevlon e realmente, né? Merece, merece aí todos os, todos os, 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 os parabéns, vamos dizer assim, todos parabéns, né? Outra curiosidade também que eu queria deixar pra vocês é que o jogo Jurassic World, ele traz todos os, os diretores, né? Os envolvidos, né? Vamos dizer assim, os cabeças do, da franquia, né? A gente tem Steven Spielberg, que eu vou mostrar no próximo vídeo. A gente tem o Colin Trevlon e a gente tem o DJ Master Frank aqui, que é o produtor. Mas a gente não tem o Joe Johnson, que é o responsável pela direção de Jurassic Park 3, né? No lugar dele, a gente tem aqui um outro, um outro personagem, né? Que é o Pilot Patch, né? Ele até parece muito as características, assim, do, do Joe Johnson, que é o diretor do Jurassic Park 3, mas oficialmente, é, o diretor do Jurassic Park 3 não está disponível como personagem jogável no jogo. Que puta falta de sacanagem, né, velho? É, eu não sei qual é que foi a treta, mas enfim, no próximo vídeo eu mostro aí pra vocês o Pilot Patch, né? E espero que você tenha gostado aí do nosso Super Colin Trevlon, beleza? Pelo menos você já está sabendo um pouco mais aí sobre o diretor de Jurassic World. Muito obrigado inscritos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.